Ao Deus que me criou, ao Deus que me amou Tudo entregarei, tudo entregarei Ao Deus que me derramou, o seu melhor por mim Tudo entregarei, tudo entregarei Constrangido eu estou, infinito é o teu amor Para sempre vou te adorar Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custou Ao Deus que me criou, ao Deus que me amou Tudo entregarei, tudo entregarei Ao Deus que derramou o seu melhor por mim Tudo entregarei, tudo entregarei Constrangido eu estou, infinito é o teu amor Para sempre vou te adorar Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Digno é o teu amor De honra e louvor Digno é, pra sempre é Digno é o Senhor De honra e louvor Digno é o Senhor Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Deus, eu te entrego tudo Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Oh, 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 oh Ao Deus que me criou Ao Deus que me amou Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tchau, tchau.